e rapaziada beleza bom dia galera e seis horas agora vai dar seis bordei duas e pouco achei que tinha pedido horário deitei de novo e bordei cinco aí ó já tá na atividade já rapaz o homem falou que vinha mandou no comentário lá no vídeo aí ó eu cheguei já tava com a linha na água galera aí ó pouca tralha tá ligado não prazo quase nada né só umas quatro varinhas um bombazão e duas carretilhas só para não vai que quebra alguma né galera cheguei aqui ao baldão nossa mandioca daquele naipe já joguei no pontinho aí joguei mais próximo os peixes não ir pra tão longe os lambarinhos ficar tentando a gente lá na frente eu disse que veio aqui pegar uns carazão top aqui antes do dia que eu vim pegar uns carazão e não mandou pena aqui turma que estão pegando a parte da manhã se Deus quiser aí sair algum peixe bruto a gente bota para vocês no vídeo em baixou um pouquinho a água aqui normal porque cortou para o tio e com uma chuva eu acho que não foi suficiente não mas baixou um pouquinho a água no visual não sai então daqui a pouquinho sai algum peixe bruto aí mas bota no vídeo em valeu tudo de bom o galera o moço quase carregou a vara olha para vocês verem pode firmar a linha aí segurar a linha aí o moço olha para você ver olha ao quadro de ainda sobra ainda aí pronto nega aí atirou e tirou o dedo tá ligado né galera fica no visual turma sai de enão é o tempo deu uma fechada mas para nós aqui é melhor que a água tava muito limpa aí mais um peixe bruto aí nós bota no vídeo e ficar pegando piaba só desse tamanho não precisa pegar gelapa não chama o motorista aí rapaziada rapaz até agora com o dedo travado menino ó tá lá ó ó lá no cabral por cinco ta por quê com o afo daqui é para cá e depois sai de boca né pô ó o'ma aqui daquele naip e jogando anima compta ele também puts descanso com o do doấ aos e nantes por todas as zonas com após de assą e eu sou natal kanal km daquele naipvo olha só posso ir jogandoерт Hehehehehe Aa Chama Aí galera, aí ó Vamos me brabo lá, ó Chama Aí galera Olha, duas horas Pra passar na tela dessa gigante Vai pro óleo Carregou o varo e comeu piaba Vai pro óleo Olha lá Tomou um cafezão ali, disse que agora vai sair as boas Galera, fica no visual Não sai de não O peixinho começou a atacar Vamos botar pra mulher aqui Agora pra cima delas A gente sai mais peixe grudo Fizemos um trampo ali Rolamos um varão de eucalipto De uns 10 metros Deu um pesqueiro lá Daqui a pouco eu boto pra vocês Valeu, fica no visual, vai sair peixe bom Rapaziada Hoje o homem tá fazendo a festa Tem aí, pirabona viva Ah Malanda aí, ó galera Chama Hoje é o homem das traíras aí Cabral já perdeu Duas lá Já tá fazendo outro cicote lá Diz que vai botar pra moer galera Fica no visual Tiramos ali Baldão de isca Daquele modelo Tão no pontinho aqui Ó A linha tá esticada Ao vivo, hein Isso aí mais peixe bruto Nós bota no vídeo, hein Valeu Chama na capa, papai Olha lá galera O bambuzão tá ali Acabei de arrastar uma Aí Como que é a senha de pegar ela? Piaba viva Piaba viva, galera Galera, tô batendo um bandeca aqui Mas tá complicado, hein Aí ó Vou deixar acabar no visual Que eu tô com a cara cheia de arroz Aí ó Chama E a boia já tá afundando de novo Fica no visual, turma Ó Tá vendo? E mordendo, hein Dora Rapaziada lá A ponta da carretilha Deitou de novo Olha Olha ela, galera Essa é a do frito Aí ó Vou ter Coca-Cola com traíra frita, hein Pronto Limão gelo A vara tá no estilo ali, galera Tô montando aqui o O equipamento aqui Tô montando o equipamento aqui, galera Aí ó Vou botar aqui mais um jenzol Porque tá cortando o ninho com força É traíra É um visual, galera Vai sair peixe bruto Daqui a pouquinho Vai estar na área de novo, hein Valeu Mostra a hora que a bicha tá pirraçando noz Opa, né Oh, menino Tem mais de hora, menino Tá pirraçando noz aqui Carrega e solta E veio na minha E voltou E foi na de cabral Deitou a vara aqui E nós já tínhamos de largado Chama E aí, ó Achei que era uma piaba Uma piaba aí Chama O horário é delas, né E pegou, né Da minhoca Aí, ó O peixe nosso aqui é minhoquívoros E aí, rapaziada Galera Olha aí Olha aí pra vocês verem, turma Olha o tamanho da prancha, fi Cê é doido, motorista Cabral, acabou de pegar uma, galera Olha aí Chama no canto do mato Olha lá No cantinho do mato Olha aí, galera Ah Tô jogando Carreirão certo Pegou, hein Fica no visual, hein Daqui a pouco sai mais peixe bruto, hein Valeu É, rapaziada Tá caindo a tarde É Ficou na piaba aqui Não quis, não Tá pegando na minhoca mesmo Cabral já testou uma coisa Três Boa aí A gente tá Uma Cê vem as ações boas Aqui A gente achando que era tilapa Mas era Era traíra Era traíra Aí nós estamos Pescando com Minhoca, galera A gente mudou o pontinho Negói lá no outro ponto Segurando o plantão lá Pegar tilapa Que a gente fez Jogou um tratozinho lá Aí A gente tá aqui Turma Nesse pontinho aqui E se sai uma Tilapa Tem uma tilapa gigante aqui Aí já As traíra que tá puxando Galera Fica no visual Ó Não sai de não Se Deus quiser Vai sair peixe bruto, hein Fica no visual aí, galera Não sai não Fica ligado, hein Rapaziada Rapaz Cabral tomou A chamas gada Bonita ali, hein Caiu do balde, menino Aí Quem veio Carazinha top É o visual É o visual, galera As bichas tão encostando, hein Bota pra moer, hein Estrala o like Se inscreve no canal Não pode perder a oportunidade Se tiver gostando do conteúdo aí Acompanha a noizinha Chama Olha que lindo, gente Olha essa coloração, galera Rapaz Cabral tá ali Deu chama É um carazão, meu Pois era mesmo Galera Fica no visual Sai de não Ó Daqui a pouco nós volta, hein Valeu Oi, rapaziada O cabral acertou a cara de uma lá, ó Ai, papai Vai pegar tudo Barbeludo Vai, galera Nós pegamos a lá, né Aquela tilapão, ó Olha lá, ó A cara de uma lá Pronto, hoje teve tudo Traída Bagra Ficano Acará Deu bom, galera Galera Aproveitando a deixa, aí, turma Galera Queria agradecer aí Hoje Nessa mente Mais uma vez aí Cada um de vocês Que ficou no vídeo até agora Turma, acreditou Na gente Estava torcendo Pra gente pegar Peixe bruto, aí Galera Na maioria das vezes Dá pra vir pescar Fica assistindo Nossos vídeos Curtindo, né É simples Mas a gente Faz Faz De coração Galera De abração A gente vai ficando Por aqui Vamos arrumar as tralhas Galera Já tá acabando a minhoca A gente vai arrumar as tralhas Agora Mais de vez Daqui É Ele ficou lá No outro pontinho Lá na refreja Vou pegar uma passada Lá Ver como é que ele tá Olha lá Agora vai soltar ele Obrigado Todo mundo Com Deus Galera Aquele abração Se vocês gostou do vídeo Dá aquele like Maravilha Inscreve no canal E pra estar dando aquela Moral pra gente Comenta aí Embaixo aí Qual tipo de pescaria Que vocês gostam Pra sair A gente lá Pra acarar Dá a dica aí Pra gente também De pescaria Que vocês gostam Então É assim Na linha Mas é isso aí galera Foi todo mundo Com Deus Um ótimo fim de semana Aquele abração Tchau Obrigado Valeu Valeu